Gente, eu tô gravando com a cama deitada, tá? Eu tenho um vídeo de jogos pra bater aqui. Pai! Pra pagar a regra, pai. Tá gravando vídeo? É pra gravar você comendo. A Júlia! Ô, Júlia, dá oi! E eu tô aqui nessa? Gente, o nome do jogo é Pet Moleto. Eu vou ter que jogar e depois eu vou jogar.